Estórias do Rádio Estórias e retrospectivas históricas Daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 Apresentação, Tiago Abrantes Produção, Rafaela Alves Edição Rodrigo Mendes Vietas, Perfelino Neto Do programa Memória do Rádio Olá, irmãos do canal Forró da Casa Grande Nascido na mesma data de hoje, 5 de outubro, mais do ano de 1963 José Amazã Silva nascia em Campina Grande Com passagem na infância em Jardim do Ciridó, interior do Rio Grande do Norte, onde lá passou a criar gosto pela música nordestina Foi despontar num cenário da música na Rainha da Borborema, seu berço em Campina Grande, através dos tropeiros da Borborema Mas é claro que como bom filho da Paraíba, teve a oportunidade de narrar um pouco da sua história a Oswaldo Travassos, em outra excelente entrevista Ouçamos Bom dia, ouvintes E organizando pela iniciativa de chamar os artistas locais para participar deste grande programa Pois é, vamos passar 10 programas só com Forró Primeiro foi com o último, no primeiro programa, que foi na última semana, foi com o Marinês Muito merecidamente, a nossa Rainha do Chachá, a Rainha do Forró Daqui a pouco eu quero até conversar com você sobre o teu relacionamento com a nossa Rainha do Forró Pois é Vamos contar a tua história Isso A música entrou na sua vida desde menino, como é que foi? Olha, a música sim, desde menino Agora assim, eu comecei a realmente participar efetivamente da música Quando tive acesso à primeira sanfona Essa história até eu conto sempre que posso Eu com 14 anos de idade Um primo meu foi ficar uns dias lá na minha casa e levou uma sanfona E ia trabalhar E quando saía eu pegava a sanfona e começava a tentar tocar alguma coisa E consegui apontar umas músicas, como a gente chamava E o fato é que minha mãe terminou por ficar com essa sanfona, comprar, trocou até num rádio que ela tinha A gente não tinha muito recurso Que coisa, trocou a sanfona pelo rádio Ela tinha um rádio onde a gente ouvi programas de AM naquela época Era um rádio ABC? Não, era um, parece que um sânio Um rádio sânio E era o que a gente tinha Então a Milton, meu primo, já estava indo embora E pra eu não ficar sem a sanfona Ele levou o rádio e ficou com a sanfona Era uma sanfona muito fraca O fólo de véio furado Toda desablinguida Mas que foi nela, graças a ela que eu entrei pra vida de cantor, de sanfone Isso foi em Campina Grande? Não, isso aí foi em Jardim do Ciridó É porque você nasceu em Campina, né? Isso, me criei em Jardim do Ciridó Aí quer dizer que a história da troca da sanfona por um rádio foi? Foi lá em Jardim Porque na verdade eu vim na barriga da minha mãe Lá de Jardim, eu fui gerado em Jardim Vim pra Campina Grande e nasci em Campina Grande Lá na rua Nilo Peçanha Ali ao lado do Hospital Antônio Targino Lá no bairro do Centenário, em Campina Grande E fiquei aqui uns dois meses, mais ou menos E minha mãe retornou pra Jardim Em Jardim eu fui criado Tive algumas vindas ainda quando criança pra Campina Grande Porque minha tia continuou morando em Campina Grande Minha primeira calça comprida eu vesti em Campina Grande Foi ela que fez, inclusive As primeiras escolas, enfim Mas morava mesmo em Jardim do Ciridó Até os 19 anos E com 19 anos eu voltei pra Campina Grande novamente Já tocando sanfona Já com a sanfona 19 anos eu já tava Já trabalhava de pedreiro Vim pra Campina Grande, na verdade, trabalhar de pedreiro Ali no bairro da Prata E participei da reforma daquele No castelo que tem lá em Campina Grande No bairro da Prata Participei de toda aquela reforma Trabalhei em várias casas de conjuntos populares Como pedreiro E quando eu conheci o grupo Tropeiros de Aboburema Foi que de fato eu comecei a viver da arte Fiquei ainda um tempo nos tropeiros e trabalhando de pedreiro Mas lá consegui mais espaço Como você chegou aos tropeiros? Você era um pedreiro? Tudo bem Tocava sanfona Isso Aqui e acolá No Cidade de Cebano Que é uma questão tordinha Que você trabalhava no dia a dia Com a colher Pra me sustentar A verdade que eu conheci os tropeiros Foi o seguinte Eu até já tava voltando pra auxiliar de novo Porque os serviços de pedreiro estavam se acabando Eu tinha sido Tinha terminado a construção que eu estava E eu tava desempregado Então tava de viagem pra Jardim de Ciridó Voltar pra lá Só que nesse intervalo aconteceu um festival de música Chamado Festival da FACMA Que é Fundação Artístico-Cultural Manuel Bandeira Em Campina Grande Que fez esse festival de música E eu escrevi uma música E a música passou E eu fui defender a música Então no dia da primeira eliminatória Inclusive a música foi classificada pra final Eu, quando terminou a minha apresentação No palco do Teatro Municipal O que ano foi isso? Lembra? Rapaz, isso deve ter sido em 85 85 Se não mais ali perto Meados dos anos 80, né? Por ali, 85 Então quando eu saí do palco Aí um cidadão me chamou E disse, olha Eu sou Gerson Brito Sou diretor-presidente do Grupo Tropejo da Borborema E estou precisando de um sanfoneiro E gostei muito do seu perfil Do seu desempenho E aqui meu cartão Quando for segunda-feira Me procure se você tiver interesse Lá no Centro Cultural Que eu estou lhe esperando lá Ora, mas rapaz Pra mim caiu do céu, né? Fui pro Tropejo da Borborema Passei a ser funcionário do Tropejo Fui nomeado como funcionário Na Prefeitura Municipal E fiquei servindo ao Tropejo da Borborema Até 89 Quando gravei o primeiro LP Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Vamos ouvir mais As primeiras duas músicas aí Que é, inclusive, desse teu último CD Felicidade Fala um pouco aí desse teu último trabalho Antes da gente ouvir Essas duas músicas Isso O CD, ele na verdade É mais um trabalho Mais um com muito carinho Com muita vontade de acertar Como a gente sempre tem feito Pesquisando, compondo E aqui está mais um trabalho Que graças a Deus tem sido muito elogiado Onde a gente tem passado E tem divulgado esse trabalho O disco vem com 18 faixas Entre poemas Entre músicas românticas Entre coco, como é o caso aqui do coco de Santa Luzia Enfim, o disco está, para o meu gosto, muito bom Aqui, nos dando a honra de sua visita Nesta série de 10 programas Com forrozeiros aqui No Paraíba é sucesso Amazã, você falava exatamente Da sua estada Nos tropeiros da Borborema A sua entrada nos tropeiros da Borborema Quantos anos você passou nos tropeiros? Foram 4 anos 4 anos, muitas viagens Conta aí o que você ganhou de experiência Nesse grupo Olha, foi realmente assim A minha base toda Para a vida artística Eu digo a você que se não fosse o estropeiro da Borborema Hoje eu acho que eu não estava onde eu estou Eu teria, como disse Voltado para o Ciridó E teria continuado trabalhando de pedreiro E tocando só aquelas forrós de pé de serra De casamento No chão de barro batido Com o trio ali sentado no tamboreto E tinha continuado lá A não ser que outro fato tivesse acontecido Mas porque eu estava já voltando para o Ciridó Quando conheci o estropeiro da Borborema Quando fui convidado para entrar no estropeiro Fiquei no estropeiro por 4 anos Nesses 4 anos eu tive a oportunidade De viajar a muitos estados do Brasil Primeira viagem ao Rio de Janeiro Primeira viagem a São Paulo Foi com o estropeiro da Borborema Rio Grande do Sul A Europa Primeira viagem internacional Foi com o estropeiro da Borborema Em 86 Estivemos na Espanha E na França Passamos também por Portugal Então o grupo Tropeiro da Borborema Sem sombra de dúvida Foi muito importante na minha carreira Aqui pelo Nordeste Eu tenho um basamento cultural Exato Aqui pelo Nordeste A gente se apresentava em vários estados Tive a oportunidade de ser convidado Por outros grupos Para ir fazer participações especiais Como foi o caso do grupo Folclore de Tradições Cearense Que me convidou uma vez Para fazer nossas apresentações lá Porque no estropeiro da Borborema Além de tocar e cantar as músicas Eu fazia as poesias Eu declamava as poesias Quando uma equipe do grupo Ia trocar de indumentária Quando o grupo ia trocar de indumentária Aquele intervalo ali Eu segurava declamando poesia Então isso foi importante demais para mim Quer dizer, você enfrentava o público Como ator Interpretando os poemas Esses poemas eram de quem? Zé da Luz? Na verdade eu comecei declamando os poemas de Zé Laurentino Mas já nos tropeiros Já no primeiro ano dos tropeiros Eu fui incentivado a escrever também Porque eu comecei a escrever E fui incentivado pelo então vereador João Dantas A escrever um livro mesmo Para ele conseguir editar aquele livro E eu consegui Escrevi o livro e tive um patrocínio Do falecido Saudosa memória Humberto Lucena Eu me apresentando lá na casa dele em Brasília Declamando poesias E ele gostou muito E eu fui e dei um cordel Os meus cordéis eu mesmo datilografava Eu mesmo rodava no mimiógrafo Porque nessa época você já fazia cordel? Fazia cordel Eu mesmo que fazia Eu escrevia o cordel Datilografava Rodava no mimiógrafo E depois grampeava eu mesmo E vendia Vendia nas apresentações E era um dinheirinho extra que entrava E na casa de Humberto Lucena em Brasília Eu fui e dei um cordel Desse autografado a ele Ele ficou Ele disse Ah que bom Você não tem aquele outro Que você declamou? Aí eu falei Não, não tenho Inclusive eu tenho muitos Mas a gente É difícil para editar Aí ele disse Mande para cá Que eu mando editar Na gráfica do Senado Não deu outra Rapaz Mandei Editou um E depois mais outro Foram dois livros Que foram editados Pela gráfica do Senado Graças a essa Apresentação na casa do senador Humberto Lucena Coisa boa Você lembra de algum poema dessa época Algum trecho de versos dessa época Teus primeiros versos assim Olha, o primeiro poema que eu escrevi Na verdade Assim que comecei a mostrar Foi Palavra do Nordestino Depois eu escrevi o rádio Depois a semelhança do Papo para o Sá Que inclusive agora a gente relançou Aqui nesse disco Só que agora eu botei ela cantada Cantada só com um trechinho declamado Ela foi gravada na verdade no primeiro LP E foi um dos primeiros Que eu Que eu Mimeografei E lancei em Cordel Então foi um dos primeiros de trabalho Foram esses aí Você lembra Poderia tentar declamar pra gente Ou a memória vai traí-lo Não, eu acho que dá pra declamar Esse aqui Vamos tentar, né Depois se a gente quiser Pode até botar ele tocado aí Eu já um cabrão taludo Indera meia bunda mole Já em té com barba e tudo Mais frouxo que só um fole Tinha um medo de mulher Que parecia um mané E parece nem ser verdade Mas já ficando careca Eu não usava cueca Nem quando ia pra cidade Só depois que eu comecei Namorar com Benedita Fui na cidade Comprei uns 15 metros de chita E mandei a véia loura De manchar tudo em siloura Não pra moda e arrancar toco É que às vezes o namorado Precisa sair armado E a cueca esconde um pouco Fui num domingo cedinho Pra casa da namorada Porém no meio do caminho Precisei fazer parada Pra passar um telegrama Corri pra trás de uma rama Lá dentro do matagal E pra cueca não sujar Eu tive então que tirar E despendurar num pau O serviço terminado Novamente eu me vesti Por não ser acostumado Da cueca me esqueci Montei no jegue apressado Quando de pano rasgado Um estalo eu escutei Pensei Oh cueca falsa Mas deixa que foi a calça Que descozei o pai e mimei Aí senti um vento gelado Bem na porta da cozinha Pensando que se rasgada A cueca era quentinha Saí com o Zezinho de fora E balancei as esporas Na barriga do jumento Quando cheguei Benedita Mas sua mãe expedita Mandaram eu entrar pra dentro Aí trouxeram pro desaforo Um tamburete enfadado Desses do texto de couro O bicho tava furado Só deu tempo eu me sentar Pros pissoído passar No buraco do danado E eu de perna cruzada Sem tá sabendo de nada E os troços lá pendurado Nesse dito tamburete A véia tinha tratado Num galo que de porrete O véio tinha matado Aí quando a véia deu fé Disse pra fia Mulher, nós lá vemos Nas carreiras Valei-me, meu sanguçalo Lá está o papo do galo Apregado na cadeira Vai conversar com o rapaz Pra modo ele se entender Que eu vou aqui pro detrás Ver o que eu posso fazer Dei fé Chegou Benedita Com as conversas bonitas Com as prosas Os arrodei Foi quando eu senti patrão Lá embaixo um ripuxão Que eu fui na lua e rotei E a véia ficou puxando Com a força da molesta Benedita conversando E eu só franzindo a testa Me danei logo a suar Com vontade de gritar De chorar Me deu veneta Benedita Tá piando Me espiando E conversando E eu só fazendo careta Disse a véia rir Nunca mais E pra sentar Numa cadeira Mesmo a calça Tana inteira Ainda passa a mão atrás É isso aí E antes E antes tinha sido um ator Que inclusive ele contou Que participou aqui Da nova Da paixão de Cristo De Nova Jerusalém Era ator Que se apresentava lá E declamou esse poema Na hora que foi declamar Disse o autor Que me desculpe Mas se não me engano Se não for o autor Que me desculpe Mas parece que é De Zé Limeira Zé Limeira nunca escreveu Um poema Ele cantava de império Não, e Zé Limeira Ele fazia Bom, o que o Orlando Teste fez Mas a história de Zé Limeira É que ele era arrepentista Arrepentista Que cantava outros estilos Não era escrever poesia popular Poesia desse tipo Poema como a gente escreve Mas tudo bem Vamos aproveitar E ouvir Você musicou Musiquei Musiquei Ela tá musicada É a faixa número 1 Vamos ouvir E depois Além da semelhança Do Papo do Saco Esse poema que você acabou Poder recitar Amazon Você estava nos tropeiros Da Barborema E a partir daí Claro Abriram-se Muitas portas Vai contando Que portas se abriram Para você Inclusive Dos LP's Como é que você começou Já exatamente A gravar Olha Na verdade Os tropeiros da Barborema Como falei Foram assim A plataforma O alicerce de tudo E teve outro Outro Acontecimento Importante Na minha história Que deu uma alavancada E já foi mais Para eu seguir Carreira solo Que me deu gás Naquela época Foi uma coisa chamada Vale do Jatobá Em Campina Grande Eu não sei se alguém Que está ouvindo Mas creio que muita gente Já Que ia a Campina Grande Há 10 anos atrás Conhecia o Vale do Jatobá Que fazia o melhor São João de Campina Grande Durante o dia Então Eu estava no Eu tinha Uma turma Que gostava muito De me pegar Nos finais de semana Para a gente E tocar sanfuna Nos bares Farrear Farrear E tinha Aquela turma Inclusive Otaciano Do Otaciano Que é Hoje Do Forroque Era um Das pessoas Que me chamava Muito para tocar E tinha muita gente Vava Messias Que hoje também Canta forró Na época ele tinha Um armazém de cimento Lá na rua De uma pessoa Tinha uma turma Muito grande Entre eles Tinha um rapaz Chamado Negão Eu nem sei o nome dele Mas eu conhecia Como Negão A gente chamava Carinhosamente De Negão Ele E uma vez Eu entrei no Banco Itaú E Jatobá Antônio Jatobá Que é o dono Do Vale do Jatobá Estava sentado lá E eu conversando Com o Negão E foi Negão Me chamou Deixa eu me apresentar A Jatobá Aí eu Jatobá Esse aqui é Amazã É um bom safoneiro Você tem que levar ele Para tocar lá no Vale Aí Jatobá disse Vai lá segunda-feira Rapaz Não deu outra Na segunda-feira eu fui E ele me contratou E naquela época O Vale fazia Quinze, dezesseis Até dezoito Festas Durante o mês de junho Era toda Final de semana Seja sábado, domingo Era festa no Vale do Jatobá Começava em maio logo Então O Jatobá me contratou Você já tinha repertório Assim Você tocava Que tipo de música Não Eu tocava música De todo mundo Trio Nordestino Entrei do Nordeste Luiz Gonzaga Jorge de Altinho Eu não tinha gravado ainda Eu não tinha gravado disco ainda não Era só Tocador mesmo Aí O Jatobá me contratou Era Amazã e Josinaldo Somente Quem segurava Nessa época Não tinha negócio de trazer atração não Não tinha nada Não tinha ninguém de fora não Era Amazã e Josinaldo Aí era lotado 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 Josinaldo tocava a parte dele Depois eu tocava a minha Eu começava Depois ele pegava lá Com a banda dele Aí eu montei Uma equipe Para tocar Comigo Montei aquela banda E comecei a tocar No Vale do Jatobá Porque tudo É movido Tudo tem que ter um combustível Claro Aí esse combustível Foi justamente o dinheiro Que eu comecei a ganhar Lá no Vale do Jatobá Você no mês de junho Já ficar tranquilo Com 15 festas No mínimo Já de cara agendada Então todo ano Assim se repetia E aí eu fui Começando a Me organizar Então as economias As economias E tudo mais E teve um ano Que Luiz Augusto Dono do Forroque Arrendou o Vale do Jatobá Ele arrendou o Vale E eu já estava contratado E o Jatobá passou a bola Para ele Mas ele Levou o Vale Com a Amazã e tudo Já contratado Então naquele ano Quando terminou O São João Luiz Augusto Me chamou e disse Olha eu quero contratar Já 15 shows Para o ano que vem De você E me contratou Pagou a vista Foi onde eu comprei A primeira casinha E o primeiro telefone Isso eu não esqueço nunca Primeiro telefone 3331 2691 Era 3331 2691 Hoje eu mudei de área E mudou o número desse telefone Hoje é 3333 mil Mas Só estou contando Porque é bom É bom a gente contar Como foi que a gente conseguiu As coisas Porque eu comecei andando a pé Até então você Quando você veio Para Campina Grande Só voltando um pouquinho Você veio com a família Inicialmente eu vim sozinho Depois eu trouxe a família Na questão de pedreiro Tropeiro Eu já era casado Eu já era casado Eu casei com 17 anos O que? É Casei com 17 anos Vim para Campina com 19 anos Já deixei uma filha Lá em Jardim E aí quando eu me organizei aqui Trouxe a minha filha Exatamente Quer dizer Você no caso Estava com a família Então com o dinheiro De Jatobá Do Jatobá comprou A primeira casinha No caso do contrato Que Luiz Augusto fez Antecipado Antecipado Exatamente Aí comprei a primeira casinha A casa até no conjunto Ali dos radialistas De perto do Amigão Em Campina Grande E o primeiro telefone E disco Até então Não tinha gravado disco ainda Aí eu não lembro Se eu já tinha gravado O primeiro LP Parece-me que não O primeiro LP Foi gravado em 89 E teve um apoio Inclusive do prefeito Do então prefeito De Campina Grande Porque mesmo você ganhando dinheiro Para você fazer um LP Era muito caro Hoje em dia Você grava um CD Em casa No computador Quem era o prefeito? Era Cássio Cássio Cunha Lima E É bom sempre citar As pessoas que ajudam Aí eu Inclusive Eu não me esqueço Desses detalhes Foi num show Que eu estava tocando No forró Que eu não tinha Eu não tinha ainda Forró que em Campina Grande Né? Tem um show lá Em Campina Grande E Cássio foi Né? Como prefeito Recém-eleito E eu tive a oportunidade De chamar ele assim No canto de parede Disse Olha prefeito Eu Eu estou pensando Em gravar o meu primeiro LP E eu preciso da sua Contribuição aí Ele disse Faça um projeto E leve lá Para a gente analisar Eu fiz o projeto Levei Eles patrocinaram A prefeitura patrocinou Porque eu me ia dizendo Não era barato Né? Mesmo a prefeitura Tendo patrocinado Tudo direitinho O primeiro LP de Amazon Para eu ir Para Recife Eu tive que ir Num carro emprestado Viu? Fui no carro De doutor Armando Abelho Que me emprestou Para eu ir Numa caminhoneta Foi enchi de música E fui para Recife Gravar Era muito caro Rapaz Era muito custoso Gravar Era a Rosenblit Na época? Não Foi no estúdio DB3 Já tinha acabado Anos 80 Já tinha acabado Bom, aí gravei Gravei o primeiro LP Fizemos Independente Exatamente O projeto já vinha O estúdio A prensagem Das mil cópias Mil cópias Mil cópias Então pronto Aí foi o primeiro trabalho A partir daí Não Aí eu comecei Eu mesmo bancar Me organizando E trabalhava Guardava o dinheirinho Quando chegava na época Eu gravava meu LP E divulgava E de lá pra cá Todos os meus trabalhos Até a Sonzon Foi eu que gravei Na Sonzon Acho que em 2002 Que foi o primeiro trabalho Que eu gravei lá Isso aqui Deu ele na calcinha Foi quando De fato Eu fui para uma gravadora Que disse Não, aí você agora É contratado da gravadora Você não gasta nada Você vai receber só Seu royalty Mas até então Até aqui Era tudo bancado Tudo bancado Por Amazon Pois é Vamos ouvir mais Duas músicas Desse Felicidade Que é o teu último trabalho O Pecado Capital E Mulher Carregada Pronto Pecado Capital É bom dizer Que é dos nonatos Dois grandes poetas Dois grandes compositores Para quem eu mando Um grande abraço Mulher Carregada De minha autoria Que tem Seu último CD Felicidade Ouvimos desse Desse último CD Primeiro Pecado Capital E depois Mulher Carregada E o primeiro Falávamos antes Do primeiro LP Qual o nome Do primeiro LP Naturalmente 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 Ele vendeu Bem Vendeu Não deu para nada Não Mil 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 LPs A gente só fazia isso mesmo Quer dizer No show No show Você já vendia no show Vendia no show E não Eu também fiz o seguinte Eu também peguei um carro Que eu tinha um Chevette Era 76 o ano dele Aí peguei Fui bater Em Mossoró Fui aqui para o Souza Pombal Souza Cajazeiras Aí voltei Fui para o Mossoró Divulgando Porque uma das Assim Eu atribuo Assim Assim O que me deu Êxito também Na minha carreira Foi o meu trabalho Porque não bastava gravar E ficar em casa Não Eu fui atrás Divulguei Passava nas lojas Nessa época Não tinha Pirataria de CD Os caras faziam Fita cassete Mas LP Não tinha como piratear Entendeu Então você Você vender Mil Mil LPs Não era fácil não Você vender Dentro do seu estado E só um pedacinho Do Rio Grande do Norte Como eu fiz Não era fácil não Aí no ano seguinte Outro LP Esses LPs Todos esgotaram Eu tenho uma cópia De cada um Em casa Então está tudo esgotado Que coisa boa Bom Aí você Falou Só relembrando Você falou há pouco Que os LP No caso Eram independentes Exato A partir de quando É que você Começou a lançar Com gravadora Foi a partir da Sonzon Quando eu fui convidado Pelo Manuel Guchel Eu não lembro Exatamente o ano Mas eu creio Que foi 2000 2001 Por aí assim Foi com esse CD Aqui De olho na calcinha Né Que tinha a música Da Helena Santiago Do Nino E a música Tocava na rede Eram mais de 100 emissoras Naquela época E acontecia logo Rapidamente Então Deu uma alavancada Muito boa Na minha carreira Graças a Deus Nessa época da Sonzon Em seguida A gente lançou Esse outro CD aqui Chamado O Cantador de Vocês E a música Benedita Aparecida Que me levou Até o Faustão Que me levou Até o Faustão Daqui a pouco Que a gente vai ouvir Essa música Você é um Aquela coisa Que você falou A pouco Você é um Trabalhador A história De você fazer sucesso Não é gratuito Porque veio de Caiu na sua cabeça Porque você Foi atrás E você Garoto de propaganda Como é que surgiu Essa história Do Armazém Paraíba É uma propaganda Gratuita Olha O Armazém Paraíba Foi outro Marco Também Eu falei De dois Marcos Importantes Um foi o Estropeiro Da Borborema Outro foi o Vale do Jatobá E outro Marco Importante Na minha carreira Foi justamente O Armazém Paraíba Inclusive Eu quero aproveitar Aqui com a sua Permissão Para mandar um abraço Para todo o pessoal Do Armazém O Leônio O Chico Feitoso O Manuel Filho Todo o pessoal Do Armazém Aquele grande abraço Então quando eu Estava na Bahia Divulgando esse Primeiro CD aqui Da Sonzon O primeiro CD da Sonzon Eu estava numa emissora De rádio Dando uma entrevista E do outro lado Do vidro Eu vi um cidadão Lá Esperando por mim E quando eu saia Ele me chamou Ele disse Olha eu sou gerente Do Armazém Paraíba Aqui de Irecê Aqui na Bahia E eu quero que você Faça um comercial Para mim Aqui para o Armazém Ele queria que eu Fizesse lá na hora Gravasse no estúdio Não vamos fazer assim Vamos fazer uma coisa Assim no estúdio Eu vou compor a música Vou gravar com todo o instrumental Porque fica melhor a qualidade Ele disse Então tá certo Aí fiquei com os contatos dele Ele ficou com o meu Só que ele veio Para João Pessoa Quando abriu essa loja Grande aqui da Lagoa Aí ele voltou Para João Pessoa Para gerenciar a rede Aí me chamou Foi justamente Quando eu comecei Eu creio que faz sete anos Eu não tenho assim de memória As datas As datas eu sou ruim de guardar Mas os detalhes eu não esqueço Então aí comecei Gravando os comerciais E todo ano a gente tem feito Campanhas Vitoriosas Campanhas premiadas Como foi o caso Do forrofiado Que a gente fez Recentemente Várias músicas minhas Eu transformei em gingos Tivemos o apoio integral Do armazém Para o meu DVD O meu primeiro DVD Porque também é uma coisa Que não é barato É verdade É muito caro Você vê esse Do Sivuca aí Que o governo patrocinou O governo está com Um projeto aí Com alguns projetos aí Mas na época Que eu gravei o meu Essa coisa não estava muito Assim clara E tudo mais Então o armazém Patrocinou 100% Do meu DVD Que inclusive Tem sido muito elogiado Porque a gente Não economizou A gente fez uma coisa Com estrutura Que realmente Tem merecido Muitos elogios Então foi graças Ao armazém paraíba Então essa parceria Concluindo a nossa resposta Com o armazém Foi um terceiro marco Importante na minha carreira Bom, a gente vai falar Um pouco ainda Sobre esse teu lado De garoto propaganda Mas vamos ouvir Já o tempo está chegando aí Vamos ouvir mais duas músicas Do Felicidade Que são Morena Que é a participação especial De Luan Da que você fala E falta de humanidade Isso, ok Como é que é a história Do Luan Luan é teu filho Luan Começou a tocar sanfona Com nove anos E eu achei interessante Porque ele é muito afinado Muito ritmado E pegou na sanfona E começou a tocar E de repente estava tocando Aí eu comecei a colocar ele Nos shows para tocar Ele tinha que tocar Inclusive sentado Porque ele pegava a minha sanfona E ele não podia com a sanfona Tocava sentado Então o pessoal aplaudia O Luan Demais Então eu acreditei E fiz o primeiro CD dele Cheguei a gravar Quatro CDs com ele Hoje ele está com 15 anos Hoje ele toca na minha banda Se eu quisesse ter Prosseguido com a carreira dele solo Ele estava aí No meio do mundo Aí trabalhando Só que ele tem que estudar E eu disse aí Luan Olha você tem que concluir Seus estudos Ele está fazendo o primeiro ano Agora Primeiro ano científico E para não ter que estar Com a banda Viajando não sei para onde Ele está tocando comigo Na minha banda Porque se acontecer De não poder viajar Também não viaja E tudo mais É diferente E está mais perto do pai Quando você completar 18 anos Aí você quiser Seguir sua carreira solo Você siga Mas ele sempre tem Feito participações comigo E uma prova De que ele cresceu E que cada dia está melhor É essa participação aí Vocês podem observar A voz dele Que é muito Eu mesmo Não é por ser pai não Mas no meu Senso de crítico Como músico e cantor Eu se ele não fosse bom Eu não teria Empurrado Então morena Com a participação especial De Luan E depois Falta de humanidade Vamos lá minha moreninha Simbora Morena 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 No dia que eu te avisto Meu dia valeu a pena Morena Morena No dia que eu não te vejo Meus olhos choram com pena Morena foi o amor Que me trouxe até aqui Eu vim pra me declarar Que gosto muito de ti Me comparando ao mendigo Pobre, triste e sofredor Aos seus pés implorando Uma esmolinha de amor Aos seus pés implorando Uma esmolinha de amor Morena Morena No dia que eu te avisto Meu dia valeu a pena Morena Morena No dia que eu não te vejo Meus olhos choram com pena Morena Os pássaros do campo Vivem melhor do que eu Todo pássaro tem seu ninho Só eu nunca tive o meu Serei feliz quando vê-la Deitada nos braços meus E o meu futuro brincando No brilho dos olhos teus E o meu futuro brincando No brilho dos olhos teus Ô Luan Tá lembrado daquela morena Lá do semidó Docinha amazã Então cante agora pra ela Deixe comigo Morena 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 No dia que eu te avisto Meu dia valeu a pena Morena Morena No dia que eu te vejo Meus olhos choram com pena Morena foi o amor Que me trouxe até aqui Eu vim pra me declarar Que gosto muito de ti Me comparando ao mendigo Pobre, triste e sofredor Aos teus pés implorando Uma esmolinha de amor Aos teus pés implorando Uma esmolinha de amor Morena Morena No dia que eu te avisto Meu dia valeu a pena Morena 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 No dia que não te vejo Meus olhos choram com pena Música 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 Eu vou contar uma história Embora contra a vontade Foi um episódio triste Que aconteceu de verdade De forma muito direta Pretendo dar um alerta A toda sociedade Mostrar de forma exemplar O que alguém pode pagar Por falta de humanidade No estado Maranhão Por manobra do destino Um chofé de caminhão Atrupelou o menino Sem necessitar vingança A coitada da criança Com esse acidente horrível Perde sangue, geme e chora Mesmo sem morrer na hora Ficou irreconhecível O chofé de confiança Sabendo que foi casual Socorreu logo a criança Levou para um hospital Falou com o enfermeiro Que lhe respondeu grosseiro Dando-lhe pouca atenção Sem nem pra criança olhar Doutor fulano Doutor fulano é quem está No momento de plantão Chamou o Dr. Urgente Que não tomou atitude Que não tomou atitude Dizendo esse paciente Terá plano de saúde Não tendo posso atender Mas primeiro quero ter Informações responsáveis Que antes de tocar nele Quero saber se o pai dele Tem condições favoráveis Doente como já vinha Sem um tratamento A pobre da criancinha Foi tratando de morrer O chofé agoniou-se Temendo que depois fosse Preso no mesmo local Correu que bateu na porta Deixando a criança morta No banco do hospital Mediante o triste drama O enfermeiro incapaz Botou o corpo na cama Ficou esperando os pais Dizendo a família vem Não vou avisar ninguém Já que o doutor nem olhou Deixou no isolamento Naquele mesmo momento O telefone tocou O enfermeiro dali Atendeu a voz Foi essa? Por bondade chame aí Doutor fulano depressa O médico atendeu quem é A voz respondeu Zezé Sua esposa que ele faz Siente um acontecido Nosso filho está sumido Tem duas horas ou mais Pelo caso acontecer Alguém havia sabido Mas o povo sem saber Quem bateu nem foi batido O doutor ficou vermelho Desligou o aparelho Correu em busca da porta Pra ir pra casa Fechou-se Mas antes de ir Lembrou-se de ver A criança morta O doutor em desafio Sofreu tremendo empecilho Reconheceu o menino Gritou chorando É meu filho Paguei pela minha língua Coitado morreu a língua Se eu tivesse atendido Com caridade e com fé Quem sabe podia até Meu filho nem ter morrido A mãe sofreu igualmente O pai não se controlou Nem os irmãos finalmente A cidade se abalou Pra os mãos dura surpresa Pra os pais a maior tristeza Filho na eternidade O prazer deu uma pausa Unicamente por causa Da falta de humanidade O prazer deu uma pausa Unicamente por causa Da falta de humanidade Unickers A cidade se Zamora E cara seiona E cara se alimentou Coitado de 하 Lo IO